Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Kecklin Teixeira. É isso mesmo, e no vídeo de hoje vamos falar sobre cuidados diários após uma lesão medular. Pois é gente, então nós que sofremos uma lesão medular, temos que ter cuidados diários básicos, é básicos, mas que às vezes a gente negligencia eles, porque a gente deixa de fazer, deixa de cumprir algumas regrinhas que tem que ser cumprida, por conta do dia a dia, por conta da correria, tem uns aqui que a gente deixa passar, mas é melhor a gente não deixar eles passarem muito, porque esses cuidados diários pra nós que tivemos uma lesão medular são indispensáveis. E eu listei aqui alguns pra vocês, e vamos ver aqui, deixa nos comentários se vocês também fazem, se vocês têm também esse tipo de cuidado com o seu corpo, com você, após uma lesão medular. Olha só, primeiro, número um, cuidado após uma lesão medular. Um cuidado diário que nós fazemos e temos que ter. É o famoso CAT, o famoso cateterismo. Passar a sonda de alívio no horário certo, geralmente é indicado de 4 em 4 horas, fazer o esvaziamento da bexiga por completo. Esvaziar ela todinha pra evitar infecção urinária. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter diário e constante, regular. Não deixar passar muitas horas sem fazer o cateterismo, porque prejudica a nossa saúde. Prejudica muito, às vezes na correria a gente deixa passar muitas horas, ou deixa de tomar muito líquido, pra não ter que passar a sonda no horário correto. Então, gente, esse é um dos cuidados diários. Passar a sonda de alívio corretamente. E também, a higienização, né, pra passar a sonda também é super necessário e válido no nosso dia a dia após uma lesão medular. Mas bora lá pro segundo mudar de posição com frequência, pra evitar escar. Mudar de posição, o que é? Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, olha só, gente. O que nós podemos fazer e devemos fazer sempre que a gente fica sentado por muito tempo na cadeira é fazer um levantamento. Olha só, vou levantar pra vocês. Tá na cadeira sentado? Levanta o bumbum um pouco, conta até 10, conta até 10, pra tirar um pouco da pressão que fica sobre o nosso bumbum. Vamos ver se deu pra ver? Olha só. Não dá pra ver muito, mas tô levantando, hein? Então, não precisa ser somente deitado pra mudar de posição. Pode fazer sentado mesmo na cadeira de roda pra aliviar o seu bumbum. E ele agradece. Mais uma dica de cuidado diário que nós devemos ter é fortalecer a nossa musculatura, principalmente do braço, bíceps e tríceps, treinar muito. Olha só, uma dica. Um exercício pra fazer. Olha só. Aqui na cadeira mesmo, dá pra gente treinar um pouco e fortalecer o nosso braço, fortalecer pra melhorar a nossa transferência. Ajuda muito. E às vezes não é tanto questão de força, é questão de jeito. Mas se você tiver um bom fortalecimento do braço e do abdômen, é ótimo pra melhorar a nossa qualidade de vida como cadeirante. Mais uma dica de milhões, hein? Essa geralmente, da mais no começo da lesão, a gente tem tendência a esquecer o quê? A nossa sensibilidade. Esquecer que se a gente colocar sobre a nossa perna objetos como notebook, celular, prato de comida, às vezes a gente pega o prato ali e vem pra colocar na mesa e apoia na perna, em cima da perna, sem nada, isso pode levar a queimaduras. Às vezes, né, a gente coloca em cima da perna, só por uns minutinhos, vou ver alguma coisinha aqui rapidinho, mas o quê que pode acontecer? Pode ocorrer a queimadura, pode queimar a perna. E aí, gente, não vai ser legal, né? Porque queimadura pra depois ter que curar esse machucado, esse ferimento. Então, dá pra gente evitar esses tipos de machucado. Gente, mais um cuidado básico diário que nós temos que ter é com os nossos pés. Olha só, vou mostrar pra vocês. Enquanto eu gravava, eu fiquei descalço. Enquanto eu tô gravando aqui, eu tô descalço. Eu vou mostrar pra vocês de perto como que fica a marca no pé. E aí, ó, eu tô, né, tá ali o meu pé no encosto da cadeira. Encosto? Não sei se é esse o nome. No apoio. No apoio dos pés ali. E eu tô sem meia, tô sem chinelo, tô sem nada. E machuca, gente. Ainda mais, e aí, se a gente ficar muito tempo com o pé, sem uma meia, sem um chinelo, machuca. Vou mostrar pra vocês como que tá. E olha que eu deixei bem pouquinho o meu pé aqui. Só, gente, meu pé tá ali, ó, sem meia, sem nada. E agora, eu vou mostrar pra vocês. Dá pra ver aqui, ó, o quão vermelho. Olha só ali, ó. Olha aqui, ó. O quão vermelho já começa a ficar. Então, gente, muito cuidado com os pés. Porque machuca e depois pra curar o machucado é complicado. Outra dica muito importante e válida é hidratar muito bem o seu corpo. Principalmente essas áreas aqui que ficam muito tempo sob pressão, a parte do bumbum, a parte das costas. Passa muito hidratante. Que isso também, além da gente ficar cheirosinha, melhora muito. A nossa pele evita, né? Porque vai ficar ressecada se você não passar, se você não cuidar. E aí, ficando ressecada vai causar machucado. E nós não queremos machucar a nossa pele. Por quê? Após uma lesão medular, ela fica mais sensível. Por que que o pé machuca muito? Porque o pé tá fino. O pé, nossa, fica muito fino. Não sei se vocês viram no vídeo o quanto fica fina a nossa pele. Por isso que a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Tem que ter toda essa rotina aí pra melhorar a nossa qualidade de vida. Mais uma dica. E a última, eu acho, mas super válida. Sempre que você tiver um tempinho e puder, colocar as suas pernas elevadas para cima. Deita no sofá, deita na cama, coloca alguns travesseiros e eleva a perna. Pra quê? Pra melhorar a sua circulação. Principalmente no calor, no verão. Que tem tendência a inchar por conta do calor. Então, você erguendo as suas pernas, pode ser por 5 minutinhos, 10 minutinhos por dia. Ou mais durante o dia. Se você puder, erga as pernas pra cima pra melhorar a sua circulação. Suas pernas agradecem. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte o vídeo. Deixa aqui nos comentários, você que é cadeirante, se você também tem esse tipo de cuidados com o seu corpo após uma lesão medular. E é isso aí. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.